Volto a um tema que eu comentei antes, que é talvez uma insistência da ASPE, em apostar num tipo de campanha menos enraizado territorialmente, menos conectado com o estabelecimento de vínculos diretos com a população. Falar de políticas públicas pode ser falar de coisas muito concretas, mas muitas vezes o campo progressista insiste em discussões abstratas, que para nós, eu sou uma professora universitária, são muito interessantes, profícuos e precisam ser trabalhados, mas por vezes podem soar demasiado distantes dos interesses e preferências da população. Então, e também há uma aposta do campo progressista nas grandes capitais, em espaços em que há mais pessoas com esse perfil capazes de se conectar com essas pautas que dizem respeito à democracia, a direitos humanos. E daí, esses lugares em que você tem mais, uma camada mais escolarizada, boas universidades de ponta, cinema, então você tende a ter esse perfil mais intelectualizado que favorece candidatos que tenham essa mesma característica. Outro elemento que apareceu na fala de vocês é que esses deputados do baixo clero, eles são deputados sobretudo fisiológicos, e eles, na sua prática política, na localidade, são marcados por um alto grau de autonomia, para fazer alianças supra-ideológicas e suprapartidárias. Naquele município, há autonomia, os partidos precisam dar autonomia para que as elites locais fazerem seus acordos e acertos, sabendo que no campo, quanto menor a magnitude do distrito, quanto menor a Câmara de Vereadores, maior a ascendência do prefeito sobre eles. Então, muitas vezes, essas definições partidárias não funcionam muito na relação dos vereadores com o prefeito, que acabam sendo mais de natureza pessoal.